Números, talvez seja mais que isso, mas falo que um levou 800 mil pessoas ao cinema e o outro levou 1 milhão, que isso contradiz essa ideia que querem lançar e que a gente não gosta de assistir documentário. E essa plateia maravilhosa, cheia aqui, está confirmando isso, que beleza. Então eu queria convidar aqui, assim, muito emocionados daqui, o Silvio Tender. Para mim é um prazer estar aqui agora com vocês, passando esse filme para essa plateia extremamente jovem, o que é uma coisa muito prazerosa, porque eu, quando fiz esse filme, eu fiz ele com muito carinho, muita convicção, mas sempre com aquela dúvida se ele interessaria os jovens ou não, ou era mais um acerto de contas da minha geração. Eu acho que a presença de vocês aqui é a resposta que eu gostaria de ouvir. Existe interesse, por parte de uma plateia jovem, em discutir, conhecer e discutir a história que nós vivemos. A gente, na verdade, continua sendo a história de nós todos, na medida que a história é uma continuidade que, como eu digo no final do filme, não tem ponto final. Ela sempre vai terminar com reticências, porque o dia seguinte sempre será diferente do de ontem. Então, é legal estar aqui com vocês. Eu acho que eu já falei duas horas, queria agora ouvir vocês, ouvir perguntas. Eu estou aqui à disposição. Tá, então, perguntas, vamos começar o debate. Tem uma ali. Então, tem um microfone aí. Só um minutinho. É, aqui, na primeira fila do bem. Oi. Meu nome é Estevam. Eu queria, primeiro, agradecer a oportunidade que você nos deu desse filme. Eu faço mestrado aqui no Politécnico. E a segunda vez que eu vejo, e foi muito bom ver de novo, que a gente vê alguns detalhes que a gente tinha visto. Eu queria, na verdade, perguntar algumas questões que são opiniões pessoais suas, suas impressões sobre algumas coisas que eu reparei, até para saber se as nossas impressões sobre o filme são realmente condizentes com a proposta do próprio autor do filme. Eu percebo, não sei se é correto, uma crítica tanto à direita quanto à esquerda. E aí eu queria saber se você tem, de certo modo, uma influência no seu pensamento, na sua prática profissional, uma influência do pensamento anarquista, que, inclusive, foi um grande motor de maio de 68, queria a sua opinião a respeito de Israel, qual a sua opinião a respeito da criação do Estado de Israel nas terras palestinas, e uma questão a respeito mais atual, que é a questão do atual governo Lula, que foi uma coisa que passou no filme, sua opinião a respeito dessa anistia que o governo Lula manteve, anistiando, inclusive, os torturadores, e tendo como base de suporte do seu governo, o Fernando Collor de Mello, que, como o filme mostrou, teve um movimento para tirá-lo do poder. É isso que eu queria saber. Vamos fazer um bloquinho de três perguntas. Na verdade, já foram mais de três, três pessoas. Então, a Fabiana aqui e o Guilherme lá atrás. Então, aqui primeiro, depois o Guilherme. Oi, boa tarde. Bom, para o meu lugar, muito lindo o filme. Eu acho que queria perguntar um pouco a respeito da questão da arte, que aí no final do filme ela está colocada. Outro dia eu ouvi de um professor que, foi logo depois que assistiu o seu filme, que não é possível mais pensar em revolução nos dias de hoje. Então, queria perguntar para você se é possível pensar em revolução nos dias de hoje. e na questão da arte, sobretudo, quando a gente pensa hoje, eu sou documentarista, trabalho aqui, produzo vídeos, e, sobretudo, pensando hoje nesse olhar aqui no Rio de Janeiro na questão das favelas e tal. Então, queria perguntar para você como é que está o seu olhar nesse sentido, a respeito das produções em audiovisual nas favelas, sobretudo pensando na questão de documentários e tal. Isso é isso. Então, para fechar... Primeiramente, boa tarde a todos. Também muito obrigado por ter essa participação aqui. E vou fazer uma pergunta que não é sobre esse filme, mas eu preciso fazer, porque eu acho que essa é a minha oportunidade. Você fez um documentário com Milton Santos, um encontro com Milton Santos, o Mundo Global, porque eu vou me lembrar o nome agora, mas eu também preciso saber a opinião. Como foi esse contato com ele? Como foi essa conversa que você fez? E, outra pergunta também, você não é bem falado no filme, mas como você vê a mídia hoje, essa discussão da informação hoje, nos dias de hoje? Como, na sua opinião, como ela ajuda para essa utopia e como ela ajuda para essa barbárie? Como está a mídia dentro dessa discussão da utopia e da barbárie? Obrigado. Bom, então, vamos começar pelo final, porque eu acho que eu respondo as duas perguntas e depois vamos para a dele, que é um pouco mais complexa. Ele me perguntou sobre o meu contato com o professor Milton Santos. E, na verdade, quer dizer, como eu digo nesse filme aí, eu estou fazendo esse filme desde 1990. Eu começo a fazer esse filme com a queda do Muro de Berlim e com a queda do socialismo real. Na verdade, esse filme, para mim, em 1989, como eu digo no filme, foi uma abrochada da história. E por que eu digo isso? Porque eu fui votar para presidente da República com 39 anos de idade. Eu, dos 18 anos que eu teria direito de votar, aos 39 anos, eu tive que suportar os generais no poder, que se diziam que eles eram mais iluminados e mais esclarecidos que todos os outros milhões de brasileiros. Então, eles nos roubaram esse direito, a mim, no meu caso, de 21 anos na minha vida, de escolher o meu presidente da República. E, quando a minha geração votou pela primeira vez, depois de muitos anos de espera, nós tínhamos acho que 11 candidatos a presidente da República. Você tinha Lula, Brizola, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Aureliano Chaves, Roberto Freire, a Fife Domingues. Diz, você escolhia a tua fantasia política e vestia porque algum candidato cabia nela. E o Brasil escolheu o pior. O Brasil escolheu o pior. O Brasil votou na mídia. Então, eu tive, durante anos, cerceado o meu direito de escolher quem deveria me governar. E, nesse momento, nessa mesma época, em 1989, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, cai o muro de Berlim. Não que eu seja contra a queda do muro, porque eu acho que os humanos não devem ser separados por muros. Então, não se justificava. Mas a queda do socialismo real representou o fim de uma utopia socialista. E, junto com a queda do socialismo real, com todos os defeitos que ele tinha, veio a queda da utopia socialista, veio a mentalidade do fim da história, veio a mentalidade do mercado como regulador das relações humanas. Nós não tínhamos mais espaço para a ação política. Tudo estava resolvido ali. Era o mercado. Os estados nacionais eram absolutamente desnecessários. e nós vivemos, então, quatro, cinco anos num momento muito difícil. Então, nesse momento, eu me dei conta que eu tinha que repassar minha vida limpo. Eu estava com 40 anos de idade. Eu dizia, agora eu tenho que entender o mundo que eu vou viver. Durante 40 anos, eu me preparei para construir uma coisa. E 40 anos depois, essa coisa vira completamente diferente, vira as aversas. Eu, agora, tenho que me adaptar ao mundo novo. E passei, então, a partir de 1990, construindo utopia e barbárie, que no começo se chamava utopia ou barbárie. Eu acho que, naquele momento, eu achei que os dois eram antagonistas. Como Castoriades achou que era socialismo ou barbárie, eu achava que era utopia ou barbárie. E, com o tempo, eu percebi, e começo a te responder também, que, na verdade, as duas coisas sempre coexistiram, a utopia e a barbárie. Elas se sucedem. Você luta, constrói uma utopia. Essa utopia vira uma barbárie. Essa barbárie gera uma outra utopia. Essa outra utopia vai gerar uma outra barbárie. Isso é um movimento histórico sucessivo que a gente vai vendo nos filmes. Depois, se quiser, eu explico o negócio de 1968. Muito do que a gente vive hoje de individualismo são sonhos de 1968. Então, eu acho que 1968 também não é uma panaceia milagrosa. Ela trouxe dentro delas também germes autoritários, germes consumistas. Então, nesse sentido, é que eu acho que a utopia e a barbárie se alternam. E não vejo nisso nenhum sentimento anarquista, não. Eu vejo um sentimento de interpretação histórica. Não que eu não tenha nada contra o anarquismo. Eu me sinto como cineasta cada dia mais transgressor e com a obrigação de transgredir regras. Depois eu vou te mostrar, dentro desse filme, uma que me custou um pouquinho caro. Então, eu fui fazendo esse movimento até 1995, quando eu fiz a primeira entrevista com o professor Milton Santos. Eu tenho um documentário sobre o Josué de Castro, nos anos 90. Nós começamos a lutar aqui no Brasil contra a fome. Eu tenho muito orgulho de, junto com o Betinho, e um grupo de meia dúzia de pessoas, que gerou o movimento. O primeiro movimento de resistência ao Collor nasceu aqui no Rio de Janeiro, capitaneado, liderado pelo Betinho. Fiz parte desse movimento. Aí foi nascendo a Ação da Cidadania, nascendo a luta contra a fome, e em 65, em 95, eu fui convidado para dirigir um filme sobre o Josué de Castro, que eu conhecia muito pouco. E, entre os entrevistados que me sugeriram, estava o professor Milton Santos, que estava morando em Paris, fazendo um estudo, já ganhou o maior prêmio de geografia do mundo. E disseram, você não pode fazer um filme sobre o Josué, senão ouvi o Milton Santos. Então, eu fui à França, ouvi o Abir Pierre, que é um padre famoso, importante, ouviu o presidente Mário Soares, em Portugal, e ouviu o professor Milton Santos, com quem eu tomava conhecimento do pensamento pela primeira vez, e pessoalmente também. Foi, seguramente, o depoimento mais difícil para cortar na minha vida, devido ao saber dele, a maneira de se exprimir, a forma que ele tinha de contar, de falar, e ele tinha uma rara capacidade de falar as coisas mais perversas do mundo com um sorriso no lábio. Então, aquilo ali me encantou aquela figura. E, nessa entrevista, eu confesso que eu estava ainda meio seduzido pela coisa da globalização, a possibilidade da gente ter uma liberdade total, comprar o que quisesse, a hora que quisesse, no país que quisesse. e conversei com ele sobre isso e ele falou, mas não vai dar certo. Isso, uns cinco anos depois, um ano depois da eleição do Fernando Henrique aqui no Brasil. Ele falou, não vai dar certo. Aí eu falei, por que, professor? Todo mundo está acreditando, só o senhor não acredita, mas não vai ter para todo mundo. Ele acertou. Então, eu comecei a conviver com ele esporadicamente, fui morar em Brasília, ele veio a Brasília, eu fui procurado, a gente se encontrou, sempre aquela promessa de um dia, quem sabe, fazer alguma coisa juntos. Eu queria entrevistá-lo para o Topi Barbário para ele falar da globalização. E aí, em 2000, eu soube que ele estava muito doente e eu falei, ou eu faço essa entrevista agora ou nunca. Ele tinha um compromisso aqui no Rio, uma conferência, e aí ele cancelou. Então, ele realmente é grave. Eu liguei para ele, ele marcou comigo no dia 2 de janeiro. Eu fui para São Paulo, peguei onde, fui com um amigo para lá. Pouquíssimos recursos, uma máquina de filmar muito antiga, uma câmera de vídeo para quem trabalha com isso há algum tempo, deve conhecer a VX1000, que é a prima pobre dessas câmeras que a gente usa hoje, mas era o que eu tinha. Eu entrevistei ele e ele começou a falar coisas sensacionais. E a minha pergunta de cinco minutos virou um depoimento de uma hora e meia, mais ou menos, no qual eu percebi que ele, na verdade, estava fazendo o testamento dele, porque ele falava o que ele queria com uma lucidez incrível. e esse desejo de fazer esse depoimento dele começa pela maneira de ele se vestir, porque, normalmente, se vocês verem as imagens do Milton Santos, ele está sempre de terno, muito elegante. E, nessa entrevista, ele foi uma entrevista com uma camisa toda colorida, muito louca, que, depois, a viúva dele me contou que ele comprou essa camisa na Índia para o filho, e o filho disse, rapaz, isso aí eu não vou usar, não. E ele bota essa camisa para dar esse depoimento e chega num depoimento, num determinado momento, eu fiquei meio angustiado, com aquele gênio, falando aquelas coisas todas geniais, e eu, com aquela minha mini sucata, ali, ouvindo ele, e falei, mas, professor, o que o senhor está falando isso tudo? Que repercussão o senhor acha que pode ter isso tudo? Quem vai fazer, vai divulgar essas ideias? Ele apontou para a câmera, falou você. E aí, ele começa, e aí ele me fala, com poucos instrumentos, podem-se fazer coisas fundamentais. E aí, eu aprendi, ele aprendi a lição. E, nesse momento, ele me deu uma aula de tecnologia, que já era uma coisa que eu pensava, eu sempre fui adepto do equipamento mais simples, mais barato, menos sofisticado, mais fácil uso. Eu sempre usei câmera de 16 milímetros, aderi logo ao vídeo, já tinha feito filmes com vídeo e tal, mas ele me falou, me explicou uma coisa que eu já fazia. E aí, ele foi mais longe, ele falou, quem vai trazer o novo, quem vai fazer o novo, é o rapaz da periferia, o jovem da periferia. O novo está nascendo na periferia. E aí, eu respondo a pergunta dela também, quer dizer, nesse momento, eu comecei a observar e entender a importância que tem a arte que nasce na periferia. E, se a gente perceber, na minha geração, e um pouco anterior à minha geração, todo o movimento de renovação cultural, ele é fruto da classe média. Se a gente perceber, Cinema Novo, Bossa Nova, Teatro de Arena, são todos jovens estudantes universitários, vindo de boas universidades. A PUC, aqui no Rio, é um centro de renovação cultural e política. A AP nasce na PUC, o Cinema Novo nasce na PUC, é Cacá Diegues é da PUC, Arnaldo Jabôra é da PUC, Davi Neves é da PUC, o povo que frequenta o CPC da Unia, todo de classe média. E, hoje em dia, tem um contraste fundamental que toda garotada que está fazendo música renovadora, arte renovadora, performance, grafitismo, vem da periferia. Então, o Milton Santos, em 1995, me ensinou isso, eu nunca mais esqueci. E eu acho que o novo vem da periferia. Aprendi essa lição aí com esse filme. Então, respondido a essas questões, voltando para o meu amigo que pegou várias transgressões possíveis, vamos começar pela mais difícil. A minha posição em relação a Israel no momento que ela nasce no que você chama da Palestina. E eu te digo que quando Israel nasceu, aquilo ali era um caos dominado pelos ingleses, que, propositadamente, não deixava haver nenhum Estado ali. Nem palestino e nem judeu. Então, os judeus chutaram a porta, conseguiram criar o Estado deles. Dentro de um caos que eu reconheço, eu hoje, com meus estudos, sei que a história dos palestinos não é uma história fácil, que muitos foram expulsos do território que eles ocupavam Israel, que não é justo, que eu acho que eles têm o direito a permanência deles na casa que foi deles um dia. Eu acho que essa é a história mais dramática de uma mulher com esse símbolo do terrorismo mundial, que não sei se você conhece, chamada Leila Rallet. Ela detonou aviões e ela conta a história que ela morava com a família dela em Haifa e eles um dia foram expulsos de casa e ficaram desterrados durante anos. E ela guarda até hoje, como lembrança, a chave de casa. A luta dela um dia para voltar para casa e eu, à custa de muito sofrimento, concordo com ela, ela tem o direito de voltar para casa, mas também reconheço que para mim não foi difícil, não foi fácil, porque eu venho de uma família liberal judia que sempre torceu pelo Estado de Israel. Eu jogo limpo, coloco isso no filme e coloco da minha origem judaica, coloco da minha formação política e vou no final do filme, eu volto lá. Eu tive uma vez em Israel, antes de filmar, em 96, eu fui com o governador Cristóvão Buarque, eu era secretário de cultura dele, recém nomeado, e o Cristóvão foi convidado para ir a Israel, ir a Jerusalém, pelo Likud, o prefeito, o dono lá de Israel, enfim, na época era o Netanyahu, e o Omert, que foi o primeiro ministro anterior, que era extrema-direita israelense, convidaram o Cristóvão, e o Cristóvão, que é um provocador, um transgressor, resolveu levar com ele um administrador regional de Brasília, que é palestino da ULP. E aí, eu falei, Cristóvão, você está maluco, você está indo convidado pela direita para Israel, você está indo com o palestino da ULP, você tem que levar o judeu, pensando que ele ia chamar o Milton Selig, alguém daquelas figuras importantes de Brasília. Falei, é verdade, você vai. E fomos os três para a Palestina. E aí, eu fui a Gaza também, a gente foi a Gaza, conheci o Arafat, para mim foi uma experiência absolutamente fantástica. E comecei a ver a história dos palestinos e dos judeus diferentes. Mas eu hoje não me aquieto, não me conformo, e não me interessa me tornar um judeu antisionista, não me interessa condenar. Eu acho que nessa viagem, eu conheci um assessor do Rabin, que é uma figura fantástica, foi assassinado por um judeu para impedir a paz entre judeus e palestinos. E esse assessor do Rabin, que foi um dos primeiros israelenses a sentar em Oslo, para conversar, olho no olho com o palestino, para construir o processo de paz, ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. falou, nós nunca, nós não podemos continuar hipnotizados pelo passado. E aí eu entendi que, na verdade, o que interessa hoje em Israel e na Palestina é promover a paz. Não é simples querer jogar os judeus no mar ou querer manter os palestinos confinados em Gaza. O que a gente tem que discutir é a luta pela reconstrução de uma entidade laica na Palestina, quer dizer, porque eu acho que os fundamentalismos religiosos também não interessam a ninguém. Nem o fundamentalismo judeu, nem o palestino. Não me interessa nem o resbolar e nem o likude. Eu acho que a gente tem que lutar por uma convivência fraterna entre humanos. E é isso que eu tento mostrar no filme, quer dizer, eu vou ao filme buscar gente dos dois lados que trabalha pela paz. É o ator que vai a Geninho. O Geninho foi um dos territórios mais bombardeados durante uma das invasões que Israel promoveu na Palestina. E o cara está lá com a mãe dele fazendo aquele teatro para crianças palestinas. É aquela editora em Tel Aviv que edita livros de escritores árabes e hebraicos. Faz a aproximação entre os dois povos. Aquela escola, para mim, que é síntese de garotos árabes e garotos judeus na mesma escola discutindo bilingüemente a cultura de cada um e os direitos de cada um. Entrevistei cineastas palestinos, entrevistei militantes políticos, aquele cara que ficou preso seis anos. Eu fui lá para entrevistar ele, levado por aquela jornalista israelense, Amira Reis. E o alvo ali, na verdade, era o tio dele, que é um cara que foi condenado a 27 anos de prisão e ficou 19. Mas a entrevista do jovem ficou muito melhor, então eu mantive a do jovem. Mas eu fui, quer dizer, na busca da luta pela paz. E não para fazer uma coisa que é muito fácil, que é aqui de fora tomar partido por um lado ou por outro. Eu acho que é um território de entendimento ali e que a gente aqui fora tem que dar mais força que ele aconteça. Então, eu acho que é isso. em relação a maio de 68 e ao meu caráter anarquista, eu diria que talvez seja tão anarquista que nem anarquista me considero. Eu tenho uma paixão muito grande pela história e tenho uma paixão muito grande por revelar verdades. Quer dizer, na verdade, eu não quero ser prisioneiro de preconceitos. E um dos preconceitos que eu quebrei nesse filme que me custou muito caro foi ter colocado a entrevista da então ministra Dilma. E eu vou confessar uma coisa a vocês. Eu não sou eleitor da Dilma. Eu não fiz aquilo pensando numa meta política. Eu fiz aquilo porque eu vi uma entrevista da ministra Dilma contestando um senador, o Agrippino Maia, quando ele foi na... quando ela foi no Senado dar um depoimento dela como ministra-chefe do Gabinete Civil. O senador Agrippino Maia, do DEM, disse que ela era mentirosa, que ela tinha mentido. E ela deu um depoimento muito lindo, dizendo menti, sim. Menti quando estava abaixo de tortura para salvar a vida de meus companheiros. e voltaria a fazer isso novamente se tivesse que mentir. Outra vez, nessas circunstâncias, eu voltaria a mentir. Eu achei o depoimento dela de extrema coragem. Eu achei que ela foi muito corajosa em assumir a verdade. Os políticos, quando assumem, logo dizem esqueçam tudo que eu escrevi. E a Dilma me disse pela televisão reafirmo tudo que eu vivi. Então, eu gostei muito disso e não a conheci pessoalmente. Eu até hoje, toda a minha vida, tive dois encontros com ela. Uma, um quando eu marquei a entrevista que ela me recebeu e outro recentemente que o Wagner Tiso fez um brunch para ela, me convidou, eu sou amigo do Wagner e fui. Mas eu não fiz isso com objetivos eleitoreiros. Até porque seria uma burrice suprema fazer, gastar essa grana toda e 19 anos de vida para um filme que vai morrer no dia seguinte às eleições. Agora, eu também, quando entrevistei ela, não sabia que ela seria candidata. Provavelmente, ela sabia e eu não. Mas depois que se proclamou, se declarou público o desejo dela de ser candidata a presidente da República, eu fiquei com pepino na mão, de o que eu faço. Vou censurá-la? Não. Eu vou manter ela dentro do filme porque o depoimento dela é muito bom. e as pessoas que julguem. E a mídia, eu respondo também a tua questão. A mídia, suficientemente medíocre, e ela, sim, absolutamente a serviço de causas, ela me censurou. Esse filme, eu tenho a convicção e acho que vocês também que ele merecia, no mínimo, o bonequinho aplaudindo de pé. Eu ganhei o bonequinho assistindo, sentado. Vocês não tiveram coragem de dar o bonequinho dormindo, indo embora do cinema. Mas eles não deram o bonequinho aplaudindo. E o crítico de cinema, que não tem nada a ver com isso, ele resolveu me dizer que tinha uma entrevistada que incomodava que devia ser retirada do filme. Eu falei, esse cara está pedindo censura. Nunca vi na vida um crítico de cinema pedir censura de um personagem. Eu, ele tem o direito de votar ou não votar nela. Agora, ele não tem o direito de cortar ela no meu filme. E eu falei isso. e isso me custou muito espaço na imprensa. Dito isso, eu acho que o que eu acho da imprensa é isso, que a imprensa está completamente partidarizada, cooptada e não é assim que a gente vai construir uma democracia de verdade. Eu não sei se eu respondi. Ah, em 68 você falou e a coisa anarquista. Eu acho que 68 foi uma grande festa para a gente. E aquele escritor Yves Fremion, francês, que eu cito no texto, ele escreveu um livro chamado Os Orgasmos da História, em que ele mostra que as revoluções elas são orgásmicas. Então, quando a revolução acontece, é um momento de muita euforia e depois vem a broxada, vem o recesso. E 68 é um pouco isso. Foi um ano de uma grande festa que os alemães chamam de Zeitgeist, que o mundo entrou num turbilhão, que na Inglaterra se brigou na rua, na França se brigou lá na rua, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, todo mundo brigou o tempo todo por suas lutas. Agora, dentro dessas lutas, também vem embutido um certo individualismo que a gente vive hoje. Quando eu digo que 68 não foi apenas uma grande festa, mas também foi, tem uma pequena vertente que vai desembocar no mundo de hoje, se vocês perceberem, por exemplo, as últimas comemorações na França, já abaixo Sarkozy, são comemorações que defendem não o espírito de luta coletiva que levou 5 milhões de operários franceses a fazer uma greve para apoiar o movimento sudantil. O que se resgata hoje na França da história de 68 é a conquista dos valores individuais. Isso está expresso em uma entrevista dada pelo Daniel Combedi, que esse sim era anarquista, em que ele dá uma entrevista em que ele conversa com o prefeito de polícia de Paris da época e os dois rasgam o cedo um para o outro, um diz, não foi, vocês estudantes não foram tão radicais assim, ele também diz para o chefe de polícia, não, vocês também não bateram tanto e olha que teve mortos na rua. então, o que se resgata hoje, que o sistema tenta resgatar de 68, é esse desejo da conquista das individualidades, das liberdades individuais, que se expressa muito hoje no MP3, em que a gente escuta música sozinho, não escuta mais coletivamente, em que a gente fica sozinho na internet, falando com outra pessoa, construindo esse mundo que tecnologicamente ele é fantástico, ele atende muito das nossas demandas, mas ideologicamente ele é muito complicado, que é a construção da solidão absoluta em estado coletivo. eu acho que você está perguntando, você sabe o que eu penso, eu escrevi uma carta para o ministro da justiça, Nelson Jobim, dizendo que eu achava, eu escrevi uma carta aberta, contando um pouco a minha história pessoal, que minha mãe, que eu fui perseguido sem ser militante, que eu só saí vivo dessa história, porque eu consegui fugir, porque na verdade se eu apanhasse ali eu ia morrer na tortura e não ia falar nada, não porque eu fosse corajoso, mas porque eu não sabia nada. Minha mãe foi presa, foi torturada, minha mãe é uma senhora médica de classe média, e não teve militância política, mas foi perseguida por causa de mim, e foi parar no DOI-CODE da PE, e eu sou a favor completo de pegar os torturadores e punir, não por revanche, não por vingança, mas por justiça, porque o grande problema da impunidade do passado é assegurar os torturadores de hoje a impunidade no futuro. O cara sabe hoje que ele pode torturar o garoto da periferia porque não vai acontecer nada. Vão limpar a barra dele no tribunal, ele vai levar uma pena mínima, vai ser reintegrado, não vai acontecer nada, porque ele tem a garantia da impunidade. Se a gente pune historicamente os responsáveis pelo que eles fizeram no passado, ele está garantindo um futuro democrático. Vamos fazer mais um bloquinho e depois eu queria fazer uma também. Acho que você foi primeiro. Boa tarde, meu nome é Silvio Dias, eu queria fazer uma pergunta que talvez cabesse melhor no final, mas eu vou ter que sair, eu fiz um esforço para vir, assistir. Eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu, no Departamento Pedagógico, então é uma coisa mais de serviço, eu queria saber da tua disponibilidade, da tua disposição, ou da possibilidade de levar o filme para Nova Iguaçu e a gente, como é que seria, um peixe, um contato, informação mais técnica. Pega o e-mail aí, é caliban.com.br Caliban, C-A-L-I-B-A-N, não é taliban, por favor. C-A-L-I-B-A-N, arroba caliban.com.br Oi, eu queria fazer duas questões, a primeira é com relação ao cinema, como você, tem uma frase no filme do Godard que fala, a realidade, a fotografia mostra a realidade, e o cinema a realidade 24 vezes, aí você diz que o cinema é a realidade editada, e como você vê hoje com documentários independentes e com uma camerazinha que você faz um filme, como é importante o cinema na formação do pensamento crítico. E outra pergunta, como o senhor vê a nossa juventude, porque o senhor conviveu com a juventude de 68, que dizia ser uma geração que ia mudar o mundo, e de fato mudou, senão a gente não teria visto esse filme sobre ela. e hoje em dia muita gente diz que a nossa juventude é desmotivada, despolitizada, e como o senhor encara essa questão? É isso. Bom, são três perguntas. Boa tarde. Eu gostaria de dirigir o cineasta no sentido de questionar um pouquinho essas utopias que vão e voltam, e alguma coisa que me parece que é absolutamente perene, que é, na verdade, a luta pela sobrevivência, o dia a dia, o trabalho, etc, etc. Aqui na Fiocruz, quando eu cheguei há 25 anos atrás, havia uma utopia muito forte. Um movimento pela saúde pública. Eu ouvi aqui na Fiocruz um chamado Partido Comunista da Saúde. Não sei se era liderado pelo Arouca, mas imagino que sim. Um partido sanitarista. Um partido sanitarista, perfeitamente. E havia toda uma utopia de tentar uma reforma que trouxesse melhores dias para a população, para o trabalhador. E, passados 25 anos, eu passei, tive que levar a minha filha, a mais velha, a fazer uma cirurgia, e quatro horas da manhã passei ali, você não sei se mora no Rio, num pan, e quatro horas da manhã tinham mais ou menos 300 pessoas na rua esperando o hospital abrir. Falei assim, caramba, há 25 anos atrás, me disseram que isso podia ser resolvido. E não foi. Hoje, a Fiocruz procura um modelo de gestão que está sendo muito discutido, como temos um congresso muito em breve, nos próximos meses, nos próximos dois meses, em onde se tenta desoficializar a Fiocruz. Porque o Estado não é mais suficiente, cruza fundações de apoio, dessas que ocorreram em Brasília, onde uma lata de lixo custou 32 mil reais, que era um designer muito especial para jogar papel. Enfim, e essas coisas, e as caras, e as pessoas aqui na Fiocruz, que eu vi, de esquerda, eu era a direita, social-democrata, conservador, e que essas pessoas agora estão desoficializando a Fiocruz, que o negócio de Estado é bobagem, que o negócio agora é ter uma oportunidade aqui, oportunidade por lá, eu paro comigo, penso, faço uma caramba. Esse quadro mudou. Eu não sei se ainda, ainda, um rabicho do liberalismo que pega a minha, já estou com 50 anos. Eu acho que ainda é um pouco disso, mas queria saber da tua opinião. Bom, vamos começar pela esperança. Você pergunta sobre, você começou com o Godard, o Godard, na verdade, é uma brincadeira minha, porque eu acho que a gente tem que tirar do cinema e na história aquela camisa de força das coisas sérias o tempo todo. Eu resolvi contar essa história até mesmo pela presença de artistas, se você ver os depoimentos de artistas dentro desse filme, é um número muito maior que de políticos. Você tem o Boal, você tem o Zé Celso, Ferreira Goulart, você tem o Francesco Rose, você tem o Dilo Pontecovo, o Joaquim Pedro de Andrade. Então, você tem uma participação muito grande de artistas contando e fazendo história. Eu queria mostrar que a arte também tem esse compromisso e essa responsabilidade. O Godard, ele brinca em um dos filmes desde os anos 60, dizendo que, se não me engano, é Le Petit Soldat, que ele diz que uma fotografia é uma verdade e o cinema é uma verdade 24 vezes por segundo. E aí, eu pego um material que é absolutamente real, verdadeiro, aquele cara, o Shinpei, ele viaja o mundo inteiro descobrindo sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, ele vai mapeando pelo mundo inteiro pessoas que sobrevivendo, entrevistando para guardar uma memória, o depoimento dessas pessoas, e ele chega na casa em volta redonda de um sobrevivente, ele vem do Japão para fazer esse depoimento. Chega na casa do cara e ele rearruma o cenário. E aquilo é verdade, você tem um cara, ele tira a fotografia daqui, bota o outro e ele faz uma coisa que é muito comum a gente fazer em cinema, que é compor um cenário para dar uma imagem mais real do que a imagem real. A imagem real é bem mais pobrinha que aquilo, quer dizer, não tem foto atrás do cara, não tem nenhuma referência histórica, não tem nada. E o cara dá uma aura de realidade a uma coisa que ele recria. E aí, eu brinquei com o Godard e disse, o cinema é verdade editada. que também tem isso, quer dizer, num depoimento hoje, ninguém tem paciência, não sei se eu vou ser ofensivo ou se trabalha com memória histórica, mas ninguém ouve uma entrevista de duas horas se não for para editar. Você quer ouvir o miolo da questão, você não quer, de repente, um historiador, um pesquisador para um trabalho para a pesquisa dele, sim, mas o espectador que vai ao cinema, ele quer chegar ao cerne da questão. Então, a gente vai trabalhar com a edição. É um princípio. Você, o documentarista, ele tem o direito de editar, ele não tem o direito de interferir no pensamento do cara, de remontar, de mentir, de adulterar. Escolher os trechos fundamentais do pensamento, está todo mundo hoje acostumado com isso, até os entrevistados. Antigamente, quando você ia se entrevistar à pessoa, o cara dizia, depois eu quero ver o que você colocou e tal, e o cara diz, você vai editar, depois você dá um jeito. Quer dizer, então existe essa transferência para o autor da possibilidade de a gente editar. E aí, eu quis brincar um pouco com o Godard com esse princípio puro de que a fotografia é uma verdade, o cinema é a verdade 24 vezes por segundo. Não é. Eu acho que essa questão que você perguntou do cinema na formação, eu acho que ela é transcendental. Quer dizer, na verdade, e aí também começo a responder a questão dele da mudança do mundo, na verdade, eu acho que nesse aspecto, nós, pelo momento, estamos derrotados pela sociedade de consumo. Quer dizer, a mudança que houve nas características do espetáculo cinematográfico é radical. Ela é radical. os que te têm aqui mais de 50 anos devem se lembrar do quanto o cinema foi fundamental na formação da gente. Eu coloco no filme Francesco Rose, que é um ator, um autor fundamental dos anos 70. O Dilo Ponteco, o autor da Batalha de Argel, é fundamental na história do cinema e na história da política. O Joaquim Pedro, que aparece no filme, ele é um dos caras responsáveis pela minha formação política, cultural. O Zé Celso Martínez, com as peças que ele fazia nos anos 60, antecedendo 68, quando ele faz Galileu Galilei, O Rei da Vela, ele é fundamental na formação de gerações. Eu, quando conversei com a ministra Dilma, antes da entrevista, ela me disse que o que fez à minha cabeça foram os espetáculos que eu assisti, peças de teatro, era o Boal, era o Guarnieri, ou Arena Conta Zumbi, Arena Conta Tiradentes. Nada disso existe hoje e se houvesse, hoje talvez não houvesse público, a não ser na periferia, que há um interesse pelas nossas coisas. Então, o cinema foi se esvaziando do caráter político que ele sempre teve. Os cinemas de rua foram desaparecendo, então você hoje só tem cinema em shopping. O Brasil, nos anos 80, tinha 5 mil salas de cinema. Hoje, ele tem 2 mil e poucas salas de cinema, 2 mil e 500, ele tem a metade. O cinema, hoje, no Brasil, é metade do que ele foi nos anos 80. Nos anos 80, a cota de tela do filme brasileiro, qualquer cinema era obrigado a exibir, no mínimo, 140 dias por ano de cinema de filme brasileiro. Hoje, essa cota de tela é ridícula, são 28 dias. Então, na verdade, quem tem cota de tela são eles, que têm 337 dias por ano para colocar filme nos cinemas brasileiros. E nós ficamos num gueto, numa ilha, reduzidos a 28 dias. Ele citou na abertura que eu tenho as três maiores bilheterias do cinema brasileiro, é verdade, eu tenho 1 milhão com Jatacujam, 800 mil com JK e 1 milhão e 700 mil com os Trapalhões. Três documentários brasileiros anos 80, 80, 81, 84. Com esse filme que vocês acabaram de assistir hoje, eu fiz 10 mil espectadores. Milton Santos, que você gostou, foram 17 mil. Glauber, 24 mil. A realidade do cinema brasileiro hoje é essa. As salas de cinema são muito menos, a gente tem muito menos espaço dentro de cada uma delas e a grande maioria de salas de cinema fica dentro de shopping. As salas de cinema de rua foram substituídas por banco, farmácia, igreja, e você não tem mais cinema na rua, você tem shopping. O cara vai ao shopping, ele quer comprar camisa, tênis, qualquer coisa, ele não vai ao shopping para ver um filme político, ele vai em uma coisa de entretenimento, então ele vai para comer pipoca, tomar Coca-Cola e viver aquele limite de shopping. Ele não tem interesse de ver um filme como o Topi Barbário no shopping, ele vai ver, na melhor das hipóteses, tropa de elite. E aí conjuga isso com a mídia que não dá mais nenhum espaço para o cinema político e você entende a situação dramática que a gente vive no cinema brasileiro. Para onde o cinema tem que fugir? O cinema político, o cinema cultural, o cinema de reflexão? Ele tem que fugir para as escolas, tem que fugir para as universidades, tem que fugir para os sindicatos, fugir aonde existe um público em formação interessante e discutir um projeto de país, um projeto de mundo. Então, eu acho que é fundamental que os organismos culturais públicos assumam essa responsabilidade de gerir uma cultura alternativa para a formação de plateia. Se a gente não for formar desde pequenininho na escola com a convivência necessária com o cinema brasileiro, a gente, quando chegar numa idade de adolescente, a gente só vai querer saber da cultura estrangeira contada do ponto de vista estrangeiro e fundamentalmente com uma linguagem estrangeira. A gente, vocês são criados jogando videogame, é legal, brincando no computador, é legal, mas é tudo pronto, vem tudo pronto. isso vicia em termos de linguagem. E aí, nós vamos ficando, quer dizer, sem discutir a realidade do nosso ponto de vista. Eu acho que existe uma responsabilidade educacional e cultural de colocar o audiovisual na formação do público brasileiro. Mas, como isso é um pouco em causa própria, vamos falar de outra coisa. agora, as nossas derrotas, eu acho que você tem razão, quer dizer, eu não responsabilizo pessoas por essa derrota, eu responsabilizo circunstâncias, quer dizer, eu tenho orgulho de ter sido, nunca sou médico, sou filho de médica, minha mãe sempre se dedicou à medicina pública, minha mãe nunca teve consultório, ela começou no Instituto dos Marítimos, terminou no INSS, mas nunca ganhou dinheiro com saúde, que ela achava que saúde era sacerdócio. Eu não tenho nenhuma formação médica, mas tive a honra de conviver com muitos desses que você cita, quer dizer, era amigo pessoal do Sérgio Arouca, convivi com essa geração mais antiga, que formulou, inclusive, projeto público de saúde, que terminou gerando SUS. E essa gente era uma gente que tinha um espírito idealista. Agora, as circunstâncias hoje, elas são muito diferentes. As circunstâncias hoje, esse discurso que eu estou fazendo aqui, eu faço aqui porque é um grupo de jovens estudantes. Então, vocês têm a paciência de ouvir isso. para os mais velhos, nós fomos sendo derrotados a cada fotograma. Essa geração que construiu o SUS, ela foi, de uma certa forma, vitoriosa, que implantou um projeto, só que esse projeto não é mais administrado por ela. Esse projeto de saúde pública que existe hoje, ela está imbricada numa máquina estatal, de tal forma corrompida pela política, que fica difícil você querer ser um administrador sério dentro dessa máquina. E eu te digo que não existe gente séria tentando fazer política sanitária, política de saúde de uma forma séria. Agora, o Estado brasileiro está lamentavelmente muito corrompido. Então, acho que a gente, na verdade, quer dizer, tenta lutar, continuar lutando. É, bom, vamos, mais uma boca? Eu queria fazer uma. E falar, por falar em casa própria que a gente coloque, o audiovisual está na nossa grade. Vários alunos aqui estão. Mas aí eu queria, a minha pergunta era sobre o processo, quer dizer, um filme que leva 19 anos, como é isso? E aí mudam as tecnologias, mudam as câmeras, mudam tudo. Esse filme foi sendo editado, ele foi sendo feito. Então, eu queria perguntar um pouco desse processo e perguntar também se teve algum estalo, algum ponto final dele que não é um ponto final. O que te levou a concluir nesse momento? Mas, enfim, essa é uma das, vou chamar mais três, que a gente coloca no blog. Vamos lá. Estão aqui. Um, dois. Boa tarde. Você disse que você foi censurado pela mídia tradicional e o Guilherme, ele até fez essa questão sobre a mídia. Então, eu queria te fazer uma questão. Tendo em vista que essa mídia tradicional, ela é, de certa forma, algo que impede a difusão desse cinema político, por que não levar esse cinema para as novas mídias, mais especificamente na internet? Você disse que a nova geração, ela é criada em jogos, em coisas que são muito prontas. Por que não levar isso para a internet? Eu acho que seus documentários, eles conseguiriam um número de downloads incrível. que não levaram para a internet? Está ligado aqui? Prazer. É enorme ter aqui o Vicente. Meu nome é José Vitor, sou professor aqui da escola. E a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, já que o Guilherme perguntou um pouco da sua experiência em fazer um documentário sobre o Milton Santos, eu queria perguntar a sua experiência em fazer um documentário sobre o Glauber, porque acho que não houve personagem na história da cinematografia brasileira que conseguiu juntar tão bem cinema, política e esse pensamento, pensar o Brasil. Eu queria saber um pouco da sua experiência em fazer um filme sobre o Glauber. Então, o terceiro fiel. Pode ser, sim. Vamos lá. Então, olha, eu sou um fã incondicional da internet. Eu acho que você hoje, eu tenho tido experiências de você colocar uma ideia na internet e uma hora depois você recebe aquilo que você colocou enviado, te reenviado por gente que você não conhece. Então, eu acho que a internet, ela tem um sentido de rede que é absolutamente fantástico na mobilização das pessoas. Eu acho que essa lei, por exemplo, porque ele discute muito de ficha limpa, teve 5 milhões de assinaturas, tem tudo a ver com a linguagem da internet. Foi a possibilidade que você teve de rapidamente mobilizar a população inteira de um país em defesa de uma ideia. Eu acho que, por exemplo, a reeleição do Lula é filho da internet, porque o Lula, ele tinha toda a grande mídia contra ele e ele conseguiu se reeleger presidente da República depois do escândalo do Mensalão, etc. Então, eu acho que a internet é fundamental. Agora, já que a gente falou de Milton Santos aqui, eu acho que ele tem razão. Quando eu perguntei a ele se o mundo do futuro seria possível das pessoas não saírem de casa para poder... Podiam fazer o trabalho que você pode ter dentro da sua casa o fax, a internet, você pode mandar os seus trabalhos para o computador, receber e tal, fazer tudo, tudo na sua casa e você não precisar sair de casa. E o Milton Santos me respondeu e falou, senha com o meio o homem não existe. E eu acho que dá riqueza às nossas vidas e essa troca, até troca aqui. se a gente estivesse chateando na internet, se não tivesse esse olhar olho no olho, esse filme não funcionaria, não fluiria. Seria mais uma ideia apenas. Então, eu acho que a internet é legal para difundir ideias. Agora, é fundamental que a gente não perca de vista o espírito coletivo de convivência com a habitação, com a existência e gerando ideias futuras. Então, eu te respondo é o seguinte, eu acho legal que a internet exista. Agora, eu acho que ela não pode pautar as nossas vidas. As nossas vidas têm que ser pautadas pela nossa ação social, pela nossa vida social. Então, é isso. Agora, quanto a colocar na internet, você sabe melhor do que eu que eu não preciso colocar, ele vai sozinho. Alguém coloca por mim. Então, seguramente já está na internet, mas você preferiu vir aqui hoje, não é? Você podia bater lá na internet e você vai achar ele agora. A convivência aqui é muito melhor. Eu não entro na internet, você não pode conversar, não pode perguntar. Em relação ao Glauber, eu tenho um ciclo de filmes que eu estou inclusive lançando um box agora, chamado Quatro Baianos por Retas, que é justamente o Milton Santos, o Glauber, o Marigheira e o Castro Alves, que são quatro filmes que eu tenho sobre os quatro baianos. Eu tenho um poeta delirante dos anos do século XIX, que é o Castro Alves, que é um cara que morreu com 24 anos de idade, deixou uma poesia maravilhosa, ele morre em 1871, ano da Comuna de Paris, esse cara, ele é socialista, republicano e anti-escravocrata. O socialismo só vai acontecer no mundo em 1917, a República em 1889 e a Abolição da Escravidão em 1888. Um dos últimos textos dele sobre uma carta às mulheres baianas, senhoras baianas, na qual ele pede que as mulheres se juntem, juntem dinheiro para comprar escravos e alforriar e ele diz e a quem se pede a vós mulheres que tenham alma e não a vós banqueiros ou milionários. Esse é o texto de um poeta, é lindo. E ele, nesse texto, pega isso, Cartas Senhoras Baianas, é um texto do Castro Alves fundamental de 1871, no qual ele diz que as mulheres têm, que são metade da América, têm que ter direito a voto. Naquela época ninguém falava isso, todo mundo era a favor da democracia, república, os Estados Unidos já era, mas mulher não votava. Primeira vez que as mulheres foram votar no mundo foi em 1906. na Finlândia, por aí. E o Castro Alves, em 1871, faz um texto dizendo que as mulheres têm direito a igualdade. Esse poeta baiano que morreu com 24 anos, deixou umas poesias maravilhosas, era um cara absolutamente ousado, é a matriz do Marighella, que era um poeta castrovista, do Glauber, que nasceu no mesmo dia que o Castro Alves e disse que ia morrer com a mesma idade que o Castro Alves, com 24 anos. Glauber morreu com o inverso, 42, e nasceu no mesmo 14 de março. E o Milton Santos, que também era um poeta, era um castrovista. Então, a matriz desse pensamento libertário baiano está no Castro Alves. É um personagem que eu trabalho no filme. E ele vai gerar esses outros três personagens que são fundamentais na história do Brasil, que é o Marighella, que é o da política, o Glauber, que é da arte, e o Milton Santos, da ciência. E eles vão ser uma revolução libertária em que cada um em sua área. E eu acho que o Glauber, ele é fundamental por essa transgressão permanente, essa loucura dele, essa coisa de não se adaptar aos padrões. Certo, o Glauber era imprevisível. Quando veio essas mudanças radicais nas tecnologias, usar novas tecnologias e tal, eu perguntei à mãe do Glauber o que o Glauber seria hoje. Eu falei, não sei. O Glauber era imprevisível. Então, acho que é isso. Quer dizer, é o lado que eu aprendi com o Glauber, que eu admiro muito, é essa coisa da imprevisibilidade do artista. De saculejar e não deixar a motorra se instalar. Onde tinha alguma coisa, acontecendo, o Glauber ia lá e desorganizava tudo para que a própria sociedade soubesse reorganizar. É um pouco o que o Milton Santos fala no filme que eu fiz, que é preciso que esse caos que está aí, esse caos que desorganiza a sociedade, um momento ele vai ter que ser reorganizado pelos intelectuais. Mas hoje ele é bom. Não sei se eu te respondi. O processo dos 19 anos foi um processo de convivência íntima muito conflitivo, porque eu tenho mais de 400 entrevistas feitas, e cada dia o filme ia num sentido, numa direção, eu não trabalho com pauta, não trabalho com pesquisas pré-determinadas, eu vou pegando as coisas, vou lendo o jornal e aí eu descubro que a Susan Son está aí que está no Brasil, eu peço para agendar uma entrevista com ela, o Galeano está no Brasil, eu vou atrás dele, aí eu vou para a Itália para entrevistar uma pessoa, entrevisto cinco, vou juntando caco, como se fosse um mosaico, eu vou juntando caquinhos, caquinhos, onde eu passo, eu filmo, entrevisto, quero ouvir todo mundo, e aí faço um coquetel daquilo, aí vou ver esse material quando eu chego em casa, e aí começa a pré-selecionar, depois quando o filme já está todo ele, que eu acho que já estou satisfeito com o que eu fiz, eu junto esses materiais e pego algumas poucas entrevistas e uso de base, aí eu monto uma base para o filme e não necessariamente essa base é a que fica no final do filme, eu pego, por exemplo, esse filme, quando ele começou, ele estava permeado de Eduardo Galeano, tinha uns cinco ou seis de Eduardo Galeano, no final ficaram dois, ficaram dois fundamentais, mas ele me deu a linha de montagem do filme, ele me deu coerência para eu arrumar o filme, o Milton Santos que me motivou fazer esse filme não entra, eu na verdade fui a São Paulo para ouvir o Milton Santos e aí não usei, não entrou nisso porque não coube, e assim aconteceu com muitas entrevistas, seguramente muito bom material, se perdeu nisso também, quer dizer, não estou no autoelogio não, de repente tem aí dentro embutido um pouco de autocrítica, quer dizer, se eu fosse um pouco mais metódico, mais organizado, de repente algumas coisas poderiam fluir melhor, mas é a maneira que eu me entendo com esse material que é absolutamente caótico, desorganizado e que não é receita para ninguém. Eu aconselho a vocês, já que você disse que eles trabalham com cinema aqui, assistir um filme que existe nas locadoras, que existe legendado em português, é um filme francês chamado O Mistério Picasso, do Jorge Henrique Lusot, que é um que é um diretor francês e que faz um documentário com o Picasso em que ele pega uma pintura do Picasso, bota o Picasso numa tela com tinta para pintar e ele vai mostrando essa capacidade que o Picasso tem de na mesma tela transformar, criar um galo, o galo vira peixe, o peixe vira outra coisa e aí ele vai mostrando e ele pega o mesmo desenho e vai interferindo dentro daquele desenho, bota a luz, tira a luz, escurece, bota de dia, vai mudando que é um filme que é legal para a gente entender essa mutação permanente que é a visão de criação do artista. Existe no YouTube também um filmete de um grupo de artistas cariocas, jovens, que tem um ateliê na Lapa, o filme, o grupo se chama Ateliê 302 e eles têm um filmete deles que é um filme absolutamente mutante que eles em seis minutos eles pintam um quadro, são um grupo de quatro rapazes, eles pintam um quadro, fotografam aquele quadro, em cima daquele quadro eles pintam outro quadro, fotografam aquele quadro, pintam outro, fotografam e tal e no final, a última imagem que eles deixam no filme é um autodesenho dos quadros. Tudo aquilo que eles fizeram pelo caminho se perdeu porque está pintado pelo anterior, mas o que fica é a obra que a gente assiste, é o filme que a gente assiste. E aí a gente vai vendo a possibilidade que existe na arte através da mudança de luz, de enquadramentos, de encenações, transformar o mesmo objeto. E essas coisas me parecem. Tem uma pergunta aqui. No filme, eu notei que você falou muito assim da guerra que a direita provocava, dos conflitos, da luta armada. Ah, é assim, eu já li um lugar que parecia, que tipo, criticava essa luta armada, que falava que matou muita gente também, que a esquerda, mesmo com todas essas visões utópicas, também acabou matando muita gente, mesmo, e esse coisa está falando do Che Guevara, está falando que culpando o Che Guevara, que o Che Guevara mesmo com essa coisa de combater, livrar a Cuba lá do, do Fulgente Batista, ele também matou muita gente e que ele é visto como um herói por várias pessoas e que mesmo essa visão heróica dele hoje acabou que já se deu até usada pelo capitalismo para ganhar dinheiro. Então, fica difícil saber, fica difícil definir uma pessoa, você tem alguma pessoa que você teria mais como um herói ou você também tem críticas desse tipo? É uma coisa que me vê sem a cabeça. Ok. Mais alguém? Mais alguém, gente? deixa eu pôr. Desculpa, graças. Eu vou tentar fazer uma pergunta, fiquei aqui matutando. Isso que o Milton falou, quer dizer, que a arte estaria na periferia e outras questões, eu penso, que também estão na periferia, isso seria um deslocamento de poder, inclusive, do próprio enfraquecimento da elite da esquerda brasileira, onde a gente teria na periferia também uma força que estaria emergindo no sentido de pensar diferente o mundo na perspectiva de uma sociedade mais justa, mais igual? Tem mais alguma? Podemos seguir. Bom, começando para responder por você, quer dizer, na verdade, eu abro o filme falando dessas lutas do fim da Segunda Guerra Mundial e do surgimento em cena dos novos atores históricos, que justamente é a periferia do mundo naquele momento. As três revoluções que eu coloco na abertura do filme, depois da Segunda Guerra Mundial, é a China, que era um país absolutamente subdesenvolvido, era um país que tinha uma fome digna do século XIX, em pleno meado do século XX, o Mao Tse Tung quando assume poder na China, ele faz a reforma agrária e ele é obrigado a distribuir comida, porque as pessoas morriam de fome na China, que era um país quase que feudal, e ele traz a China para o século XX. É o Vietnã que depois de brigar há anos contra a presença francesa que pretendia colonizar um país que na verdade tinha uma universidade de mais de mil anos, a Universidade Vietnã Mita, ela é bem anterior a qualquer universidade francesa, e a França invadiu o Vietnã com a intenção de colonizar, de civilizar os vietnã mitas. Os vietnã mitas lutaram de arma na mão e derrubaram o colonialismo francês, depois foram novamente invadidos pelos norte-americanos que queriam livrar o Vietnã do comunismo, e aí os vietnã mitas de arma na mão lutaram e derrotaram militarmente os Estados Unidos. Então, a França colonial e os Estados Unidos imperialistas são derrotados por um país pequenininho que fica ali na Ásia com armas de bambu contra as armas mais modernas militares que o mundo já tinha desde a Segunda Guerra Mundial. Já existia inclusive a bomba atômica. E o Vietnã ganhou aquela guerra política e militarmente. Ganhou politicamente quando conseguiu, através da pressão da opinião pública mundial, impedir que os Estados Unidos jogassem, tivessem condições políticas de jogar a bomba atômica no Vietnã. Se os Estados Unidos jogam a bomba atômica no Vietnã, eles seriam escorraçados do mundo inteiro que estava solidário com o Vietnã. E o terceiro filme que eu mostro é a Revolução Cubana, onde também nas barbas da América Latina você tinha um colonialismo norte-americano que colocava e tirava governos quando bem quisesse. Cuba era um grande bordel norte-americano cassinos sem nenhuma vida própria. A cultura francesa era super desrespeitada e a América Latina eu mostro ao longo do filme vivia nas mesmas circunstâncias com crianças fazendo trabalho sem escravo mostra aqueles meninos carregando do tijolo aquilo tudo é documentário aquilo não é ficção aquela pobreza aquele bando de gente expulsas da terra sem ter para onde ir nas grandes cidades que é um pouco a realidade que a gente vive hoje no Brasil então esses três movimentos impulsionaram de forma revolucionária uma reorganização um reordenamento do mundo a China o Vietnã e Cuba é nesse contexto que surgem essas figuras entre as quais o Che Guevara que é um argentino um médico argentino que movido por um grande sentido de sentimento de igualdade social de direitos ele vai para Cuba faz a revolução com Fidel Castro e sai de lá e aí ele vai tempos depois querer repetir a experiência na Bolívia eu acho que essa questão do Che Guevara ela é hoje muito discutida dentro das próprias esquerdas quer dizer se o Che Guevara estava certo ou não estava certo de ir para a Bolívia se ele fez bem ou se ele fez mal se o gesto dele foi politicamente correto ou politicamente incorreto hoje tem muita gente boa e muito séria que questiona muito essa guerrilha Guevarista na Bolívia mas uma coisa é certa ele conseguiu um lugar na história que ninguém tira eu fui alguns anos atrás alguns poucos anos atrás no interior da Bahia no sertão baiano lá no lugar chamado Irecê e eu cheguei lá vi o artesanato local que eles vendiam para os turistas e tinham três imagens feitas de barro pelos artistas locais tinha o John Lennon o Che Guevara e Jesus Cristo e eu perguntei qual vende mais e a mulher não teve nenhuma dúvida de Che Guevara então ele conseguiu um espaço internacional que você vai pegar gente que não tem nada a ver com política Maradona por exemplo teve um corpo uma tatuagem do Che Guevara o Mike Tyson tem uma tatuagem no corpo do Che Guevara ele conseguiu ocupar um espaço na história em que ele ficou para o mundo como um exemplo de rebeldia de coragem e sobretudo de construção ética ele é o cara que pela radicalidade dele ele é visto no mundo hoje como um grande exemplo eu não quero discutir se ele estava certo de se isolar do mundo ficar naquela serra na Bolívia tentando repetir o modelo do Fidel Castro não eu pessoalmente acho que foi um grande equívoco tem gente que defende até hoje eu acho politicamente foi um grande equívoco porque ele devia estar fazendo política de outra forma talvez tivesse hoje um velho chato por aí mas ele não deveria ter montado esse processo mas ele fez ele conseguiu com isso um espaço na história que a direita aí sim fica desesperada porque não consegue e aí essa direita medíocre tacanha que torturou que matou matou estudantes matou na calada da noite entrava na casa das pessoas sequestrava matava torturava fica incutindo esse veneno de que era tudo a mesma coisa os comunistas também mataram ou também torturaram eu pessoalmente não conheço casos de soldados presos e torturados não conheço isso que a direita tenta mostrar que era tudo igual simetricamente igual eu posso dizer que é uma verdade eu acho que eram causas razões muito diferentes para lutar agora nunca a esquerda foi foi covarde como a direita foi a direita entrava na sua casa fardado os caras eram pagos pelo povo eram pagos pelo povo para proteger e a tua vida entrava na tua casa sequestraram sua mãe torturavam porque você tinha uma militância política se você conseguir justificar isso é muito bom de vista acho que é difícil se o novo vem da periferia o Milton Santos ele é muito radical ele diz que o novo vem da periferia do mundo ele vem da periferia das cidades e dos países da periferia ele ele não atribui nenhuma importância na produção europeia e olha que ele é um cara de formação europeia ele é doutor na universidade de Estrasburgo ele ele tem o maior prêmio internacional de geografia o Voltron Lutz ele deu aula nos Estados Unidos deu aula na França deu aula na Inglaterra viveu na Europa mas ele no final da vida dele ele diz que o novo vem da periferia e o novo vem dos países periféricos das cidades da periferia das cidades eu vejo que ele tem alguma dose de razão tirar o mapa mundo de hoje e você ver por exemplo a situação política da América do Sul ela é muito mais generosa que da Europa aquele bando de governos conservadores quer dizer o próprio socialismo europeu ele é um socialismo absolutamente conservador pensar nos apateiros na Espanha por exemplo é um governo de direito Tony Blair na Inglaterra que é do partido trabalhista é um cara que invadiu o Iraque em cima de uma farsa em cima de uma mentira então eu acho que o Jouton Somos tem razão a gente com todos os programas que a gente tem aqui tem o Chaves tem o Lula tem o Evo Morales tem o Murrica do Uruguai então eu acho que a gente com todos os problemas que a gente tem está muito mais avançado do que eles eu acho que a gente vai se caminhando para o final queria saber se tem alguma pergunta final para a gente encerrar a tarde bom eu queria então em nome da escola você vai agradecer primeiro uma aula no filme depois essa conversa muito agradável aí tem uma tem um kit de publicações da escola e agradecer realmente espero que esses momentos se repitam muito e falar que a gente ficou muito feliz a previsão e 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 a previsão